Na dança, ela escura-tipara o vale todo Ela é considerada a rainha do quadradinho Essa menina sinistra e deixa o geral babando A парadinho andando, a Foradinho andando Essa menina sinistra e deixa o geral babando A Choradinho andando, a Choradinho andando Essa menina sinistra e deixa o geral babando A história de un de pau, a história de um de pau, a história de um de pau, chega de minha salida, de salir, de teatinhar. A história de um de pau, a história de um de pau, chega de minha salida, de salir, de teatinhar. Quando a manche danar, se não vai, eu sou um pedaço.